Marlon, como prometido, já estou de volta mais uma vez para falar da causa francisquinha e um importante projeto que foi apresentado hoje aqui na Câmara Municipal de Breves para o Poder Legislativo. Antes de conversar com a presidente da APAE, Maíla Machado, vou conversar com a Patrícia novamente para ela explicar o porquê da apresentação, o que motivou isso acontecer. Patrícia, a gente sabe que a causa do francisquinha foi o pontapé inicial para surgir a ideia desse projeto e em busca de políticas públicas. Sim, sim, Michele. Michele, como eu sempre falo, hoje eu sinto na pele, até então era um mundo esquecido para mim e hoje eu me encontro em uma total descasa no nosso município. Por quê? Porque hoje eu estou desde julho em Belém em busca de atendimento qualificada para o meu filho porque enquanto eu não tenho a medicação, mas o meu filho pode fazer os paliativos, que são as terapias, como fono, teó, psicólogo, fisioterapeuta. E hoje no nosso município a gente não tem essa estrutura, então devido todo esse descaso no nosso município que foi se criado uma minuta de projeto. E eu falo não o nome só do meu filho, mas em todas as mãos, em todos os francisquinhos que estão esquecidos, necessitando há quase mais de ano que não se tem esse acesso a essa terapia de qualidade no nosso município. Então vocês pularam, vamos dizer assim, um estágio. Foi direto para o Estado, depois a nível de Brasil e até a nível nacional, mas o município ainda está sem assistência. Sim, hoje a gente tem apoio total do nosso governo do Estado. O meu filho hoje faz acompanhamento no CI, que é um centro de referência, nosso Brasil. Eu sempre falo que ali você tem um tratamento digno de qualidade e o nosso município não tem. Só que eu não sou de Belém, eu sou de Breves. Então assim, eu posso estar lá e as outras famílias que não podem ter o acesso a Belém. Então é hoje o nosso apelo, que trouxemos para a Câmara Municipal, esse método de projeto, para que os vereadores possam se solidarizar com esse projeto e possam levar para os órgãos competentes, para o nosso prefeito, para que eles possam olhar para as nossas crianças com mais carinho, esse mundo tão esquecido. Ok. Olha, agora a gente vai falar do processo de apresentação desse projeto. Tudo aconteceu antes de início da sessão ordinária realizada nesta sexta-feira aqui na Casa Legislativa. Converso agora com a presidente da APAI, Maíla Machado. Maíla, muito interessante saber um pouco, pelo menos um artigo desse projeto. Claro que tenho interesse em ler ele detalhadamente, porque é um projeto muito bom, que visa não só a causa do Franciscínio, mas as pessoas com doenças raras em geral. Como a mãe do Franciscínio já falou, é uma batalha. Ela pode estar em Belém. E quem não pode? O que é o programa Franciscínio? Bem, o projeto, a minuta de projeto, porque nós somos sociedade civil apresentando, foi um projeto construído em muitas mãos, principalmente com a família do Franciscínio, a família da Letícia, que é uma outra criança com doença rara da APAI. Nós construímos no coletivo e viemos apresentar hoje aos vereadores a proposta, pedindo para que eles possam acolher de forma coletiva o projeto e possam indicar ao prefeito que se torne lei e, simplesmente, então, o que nós chamamos do Programa Municipal de Atendimento às Pessoas com Doenças Raras. Nesse projeto, ele cria o Centro Municipal de Atendimento a Pessoas com Doenças Raras, que trata desde o mapeamento, o diagnóstico, que é algo... Para quem tem uma pessoa com deficiência, uma pessoa com doença rara, sabe que o diagnóstico é crucial, principalmente o diagnóstico feito de forma mais rápida possível. Então, esse projeto, ele atende o mapeamento, o diagnóstico e o atendimento médico e com as terapias. Em um dos artigos do projeto, que é o artigo 14 do projeto que nós propomos, nós entendemos que um centro, da forma que nós propomos, ele requer recursos, uma parcela considerável de recursos. E o município precisa se preparar para isso. Nós também compreendemos essa realidade do município de breves. Mas existem políticas nacionais que o município pode acessar para tornar, para efetivar aquilo que nós viemos hoje propor aos vereadores. E o que nós propomos agora ao prefeito. Mas no artigo 14 diz o seguinte, que enquanto o projeto, enquanto o centro se tornou lei, o que nós viemos aqui hoje trazer, enquanto sociedade civil, diz que a Secretaria de Saúde deverá, de forma imediata, fazer o atendimento com as terapias, aquilo que a Patrícia tem dito. E que é uma realidade que nós já conversamos com a Secretaria de Saúde, nós já expomos essa realidade ao prefeito, que é da deficiência no atendimento com terapias, as pessoas com deficiência e com doenças raras. O francisquinho não está em breves porque ele não tem fono, ele não tem físio, ele não tem terapeuta ocupacional, ele não tem atendimento psicológico. Mas é só o francisquinho que precisa? Não. Nós só na PAI, hoje, nós temos mais de 205 famílias cadastradas, ou seja, nós temos mais de 205 pessoas que precisam desse tipo de terapia. Porque a pessoa com doença rara, a doença rara vai avançando e deixa a pessoa com deficiência. Então, nós tivemos esse pedido aos vereadores, que acolhessem o nosso projeto com a criação desse centro, mas que se ombreassem a sociedade civil, as famílias que estão gritando, pelo amor de Deus, pedindo socorro, para que possam ter os atendimentos na área da saúde, das terapias, fisioterapia, vou repetir porque é importante, fisioterapia, terapia ocupacional, fonodiologia, psicologia e outras, mas que possam ter na área de saúde. Então, nós vemos aqui, então, sociedade civil, se puder também nos apoiar nesse projeto, nas nossas propostas, nós entendemos que o que nós pleiteamos é grande, mas necessário e justo. E eu gostaria de convidar, a Patrícia já falou, sobre todas as campanhas que estão sendo realizadas pela família Franciscínio, que ela é composta hoje, por muitos amigos, muitas outras instituições, a PAI, nós temos uma campanha chamada Incentive, o que é a campanha Incentive? A gente chama de Arredondamento Solidário, nós temos uma plataforma, uma plataforma internacional, onde você cadastra o seu cartão de crédito, e aquela compra que você faz, assim, de R$ 4,99, aquele um centavo, ele vem diretamente para a PAI de Breves. E aí, com esse ser um centavo, a gente consegue transformar em atendimentos, que é aquilo que nós estamos lutando, para poder ofertar de forma gratuita àquelas pessoas que nós atendemos. Então, essa plataforma, a todos os associados da PAI, porque nós somos um coletivo, não é uma decisão da presidência, é uma decisão do coletivo, nós vamos doar toda a arrecadação da plataforma Incentive, feita no período de três meses, para a compra do remédio do Franciscínio. E olha, é uma plataforma muito segura. Essa plataforma, ela é utilizada pelo Greenpeace, é utilizada pelo Instituto McDonald's, e por outras instituições também do Brasil, e também outras instituições internacionais. Então, nos ajude, centavos realiza, ou centavos salva a vida de uma criança, salva hoje a vida do Franciscínio. Muito obrigada, Mayla, pela participação, parabéns pela iniciativa, você, claro, mais uma vez, é convidado a contribuir com essa causa muito importante. Marlon, volto com você aí no estúdio. E aí Obrigado.